Não há com o que se preocupar. A preocupação é a ocupação mental por antecipação. Para que preocupar? É preciso é viver prestando atenção em cada movimento, em cada detalhe da vida. A preocupação é querer dominar aquilo que você não pode. É querer até mesmo ser mais do que Deus. Despreocupe-se. Fique vazio no sentido de apreciar os acontecimentos do dia a dia. Não há com o que se preocupar. O importante é confiar, orar e viver com muita gratidão. Preocupação é desconfiança. É aquele que não confia na divina providência. Se você confia, você despreocupa. Você entrega. Portanto, despreocupe-se. Viva. A vida é para ser vivida, celebrada, todos os dias. A amiga Irmã Corneia A vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida.